Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, eu vou subir dois levels, aí eu vou botar tudo em Meditate que eu preciso de um level mais alto nisso e eu vou botar mais pontos, não em força não, essa galera nem precisa de força, em vitalidade que eu preciso de mais vida, se você chegar e ver por aqui para essa grama, você vai achar uma carta do vovô, aí você vem aqui falar com ele, aí vai falar que o, ah, faltou, faltou, quase esqueço de uma coisa, tem uma coisa muito importante para levar essa missão, além de quatro granadas, eu vou levar uma extra porque às vezes dá merda, mas quatro granadas é um número importante, vamos levar duas logo, o problema é que eu vou passar praticamente a fase inteira com pouquíssimo espaço no inventário, mas vida que segue, qualquer coisa eu jogo alguma coisa fora, aí agora eu vou aqui na fase Robert's Pirate Ship, vou encontrar um maluquinho aqui, o desgraça, aí ele vai abrir ali o negócio, abriu, vamos que vamos, vamos seguir essa fase e largar o dedo em todos esses monstros do navio, opa, já começou com o morcego, é, agora, antigamente o morcego era, era algo tipo, porque você odiava já um pouco, né, você já, todo mundo já tinha aquele ódio de Zubat, os morcegos de quase todos os RPGs já tinham certo ódio, agora, agora, agora tá num nível de ódio com o morcego, que mano, o pessoal vai ver o Batman na rua, na carreta furacão, dançando pra caralho, vai ficar puto, não vai ser mais uma diversão, na verdade, muita gente se diverte ficando puto, o pessoal vai querer tampar o Batman na porrada, mas também, depois dessa crise toda, vem a desgraça do maluco pra ficar fantasiado de morcego, eu, em falta de, porra, falta de noção do caralho, playboy do caralho, bactéria, tá, vamos seguindo aqui, pô, então tem dificuldade de matar esses ratos, esses ratos são de tipo, duas fases atrás, e ainda assim eles são uns groto de matar, olha lá, não acerto, aranha também, aranha não é o… 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 Tá, vou usar essa aqui logo em mim pra não ficar no chão, né? Opa, tem alguma coisa aqui. Quase não vejo. Ih, esse itemzinho ajuda a fazer dinheiro. Hum, desgraçado. Oh, dei mole. Tinha um itemzinho ali pro lado. Dei muito mole. Mais vida que segue. Moleque, que ódio de morcego. Morcego desgraçado. Pô, depois eu vou ter que dar um grau e outra magia mesmo, porque... Se eu vou ficar contando com essa irmã... Pô, a imagina de ficar mirando nos outros, pô! Ai meu Deus do céu. Porra! Ah, isso recupera... 100! Também, né? 400 com outro negócio. Ah, merda! Ah, usei o item à toa. Esses bichos tem muita resistência. Opa, morfo 4. Eu vou equipar já. Mesmo que ainda esteja muito, mas... Eu vou só upar morfo depois com um maior tempão. Eu tô indo encurralado no mesmo lugar que eu fiquei encurralado antes. Esses falaram muito boas. Encurralado. Tá. Eu finalizei a parte que eu tava. Equipar meu itemzinho. Tudo tranquilo, tudo lindo. E aí. Eu tô batendo nada. Ah lá, eu não tô batendo nada. Eu vou até botar mais conta inteligência pra ver se eu... Ah! Esgraçado! Porra! Não se faz isso não, cara. Eu tô... Eu tô olhando a minha estatua e você... Caralho! Os malucos sem respeito nenhum. Sem... O cara é um livro de etiqueta na vida, não. Vamos continuar seguindo esse navio dos infernos. Assim, nada contra essa fase, mas eu odeio essa fase. Ih! Agora eu acabei de pensar também que o boss dela, eu tô na merda do boss dela. Porque ele é um polvo gigante que fica cuspindo a escuridão. Com certeza ele é forte a escuridão. Ih! O meu controle deu o zika. Será que vai voltar? Voltou! Nossa! Eu me fodi muito. Eu achei que eu ia ter que fechar o jogo, né? Mas... Ah! Mas eu posso dar o save ali. Me fodi menos do que... Olha só! Pô! Olha logo na cara dos morcegos, que os morcegos são os demônios. E dos arqueiros, né? Que também... Pô! Os arqueiros têm um alcance bravo. Acho que é até maior do que o meu. Tá, terminando aqui. Opa, tem coisa aqui sim. Vou logo usar esse, esqueci qual o nome. Repolho? É tipo um repolho, né? Tá com ervas, né, erbe, mas, porra, totalmente um repolho aquilo. Tecaba Juar. Hummm. Caraca. Esse rapaz aqui, o pessoal é, porra, nascido da escuridão total, né? Caraca. Ah, essa parte aqui, havia um barril voando, tiram nada de vida. Na verdade, tiram bastante, né? Ué, ah, aqui. Porra, como é que eu errei um baú para... Opa, Orihalkon. Eu sempre falei errado o nome dessa merda, eu sempre lia Orochinaukon ou algum tipo, depois eu percebi, cara, o nome não é tão grande assim, para caber todas essas letras que eu estou falando. Ah, aí eu vi que era Orihalkon. É, uma aprendizada de cada dia. Puta, que... Estou pegando com a boca. Estava tendo que apertar F1 ali com... Ah, não. Não vou morrer tão fácil para vocês, não. Caraca. Eu fui morrer... O Trampeira vai fugir dessa merda. Eu apertei F1 enquanto... Apertava para cima com a boca, é... Falei que não ia morrer fácil, mas morrer fácil. Olha lá, os bichos precisam de... Porra... Vários golpes... Vários golpes... Ai ai ai, esse status... É mó doideira aqui, tipo... Deixa a sua... Condada parada... A taxa de dano lá no... caraca, o de gelo também, porra, o de gelar regaça, porra besta, aí foi, meu deus do céu, ah, ufa, nem sabia disso aqui não, ou ao menos não lembrava, mas pelo menos deu para me ajudar a dar uma fugidinha, que aí fica mais fácil de, pô, olha o tamanho do golpe dessa desgraçada, ah, não é tão grande assim não, quando bate que ele fica maior, bate forte o tambor, essa fase está sendo problemática para mim, eu acho que, para ir na próxima vou ter que dar uma roupadinha a mais nela, senão os vídeos vão ficar muito longos, e olha lá, essa fase tem muito bicho, é isso aqui, ó, como é que, é a prova de que cloroquina não dá certo não, todos bugaiados, pede toda cagada, doidão de hidroxicolofila, é, estou com o inventário quase cheio, vou usar esses itens aqui só para dar uma aliviada, não tem mais nenhum caminho para lá não, 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 para cá tem, ai meu deus do céu, tá, pelo menos daqui, e não me acerto, o que que tem aqui, ah, granada, já estou cheio de granada já, opa, tem que ir por trás ali, ó, só que fica esperto, assim que você ir aqui atrás, aparecem os bichos aqui, aí os bichos são, porra, cadavérico demais, Dagger Dance, cara, essa é uma habilidade que eu acho que ela fica boa quando você está, tipo, mais forte, mas até lá, ela, tipo, acaba, tem pouco alcance, acaba, ah, acabei metendo o pé, desgraça de morcego, mas é isso aí, é, no início, Dagger Dance tem pouquíssimo alcance, tchau, 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 um tchau, 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 t Mas eu não vou poder chegar no máximo que daria para ir, porque eu solto para level 3 dessa habilidade ainda. Opa! Pô, essa parte aqui da fase é igualzinha a parte que eu estava antes, pessoal, preguiçudo. Ahn... Orly, não sei. Mais ponta inteligência... Merda! Vou morrer! Vou morrer! Bom que eu descubro qual era a espada que estava aqui, e ir vendo para liberar um espaço no inventário. Pô, o negócio era off magic, já achei que ia me dar um grau da hora, mas não deu não. Pô, 1400 está bom o preço disso aqui, hein? Tá! Vamos embora, plumbar, BP cair e levantar. Pô, estou tentando fugir dos caras, não paro de aparecer mais, fazendo não fugir mais ainda. Opa! 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 Otário! Vamos seguindo! Ai! Foi! A batalha na escada é muito ruim, não consigo acertar no pessoal nem fudendo. Ai, nem eles conseguem me acertar também. Ai, agora foi um golpe bom. Merda! Porra! Essa flecha do maluco, volta pra caralho, não sei como. Negócio teleguiado. Ah! Cheio de segredinho essa fase. Nossa, falta aí esse desgraçento aqui. Foi! Boa! 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 Tô todo mundo cagado. Mas, do ar見o amor... Quase leva um tempo na cara... É, aqui não tem passagem. Ai, eu tô doendo já. Morreu. O que que tinha ali? O que é isso? Morrer no invisível. O que era isso que estava me matando? Ah, os ratos já estavam ali. Para mim, os ratos apareciam no final. Caramba! Ah, ai, ai. Meu Deus do meu Deus do meu Deus do meu Deus do meu Deus. Pronto. Falta esse bichão aqui que vai ser osso demais. Ah, foi. Mais um itemzinho aqui. Ah, tem um item de lá também que vou pegar. Porra, maior voltão o demore. Tinha que ter pego antes. Aqui é errado também, né? Mano. Tem que ficar forte eficiente para não precisar retornar quando vou usar esses golpes assim para poder recarregar. Ou seja, forte eficiente para matar pessoal de uma vez só que só duas avançando, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Se eu repetir a primeira fase agora. Se eu repetir a primeira fase agora, aí talvez seja assim, mas o resto talvez não, provavelmente não. Pronto. É até uma guardada a hora. Vamos equipar aqui. Pronto. Aí você pressiona. Foi. É. Tem um ponto específico que você jogar, você consegue destruir dois de uma vez só. Aí você economiza a granada mais. Aí agora você bota a parada. Não aperta. Você tem que pressionar. Se você apertar, você vai voltar para casa. Se você pressionar, você vai jogar um negócio nele. Ah, eu não sei se eu volto para casa. Não, eu não vou voltar para casa não. O que a física tinha que fazer? Salvei criança. Salvei princesa. Posso ir aposentar já agora. Caraca. Pô, ainda dá essas travadas aí para deixar mais emocionante. Ah, errei feio. Não, e para onde eu fujo para dar qual os outros fica aparecendo bicho nas minhas costas. E aqueles, tem limite, eu acho que só pode aparecer 5 ou 6 por vez, eu acho que é 5. Então, sempre quando eu mato um aparece o outro. Merda, errei feio. É, matei o único que tinha alcance a distância. Não. Agora tem o arqueiro. Porra, a distância do... É que aquilo, até o personagem mesmo, arqueiro... Ai, quase. Ele é muito bom, mas é que você gasta muito ponto para deixar ele para recarregar a vida, para aumentar o alcance, aí acaba ficando fraco. E aí você deixa de botar ponto em outras coisas que ajudam a dar dano. Eu acho que ele tem crítica também. Eu acho que ele tem crítica também. O sumon. Eu nunca, assim, já usei um pouquinho, mas eu achei uma merda o sumon do arqueiro. Mas também, às vezes, era porque era no início. No início, o sumon do arqueiro é um guaxinim, sei lá. Por caramba, eu não sabia que ia ter mais gente. Ai merda, ai, 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 ai. Porra! Não, é um esquilo. É, o primeiro... 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 Primeiro som do arqueiro é um esquilo, cara. É ridículo. Tá. Esse não é o boss final. Ele é um mini boss antes do boss final. Que, basicamente, é você bater e fugir. Ai, quando ele levantar o bracinho, você corre. E, quando ele parar de girar, você ataca. Como eu tenho ataque a distância, então facilita, né. Porque... Eu posso ficar, já, um pouquinho mais longe dele. Como é... Quando você é de... Borrada corpo a corpo, aí já dá essa dificultada, né. Nossa, eu tinha calculado perfeitamente, mas foi tão perfeito que eu achei que eu não tinha calculado perfeitamente. Aí fiquei com muito medo. Ai, quase leva um tempo. Opa, morreu. E agora que o bagulho fica doido. O óleo... O óleo... O óleo... A gente tem como é de ser um... O óleo, o óleo, o óleo... E agora que o óleo... O óleo, o óleo, o óleo, o óleo, o óleo, o óleo... Os 5 de 6 golpes, então já é uma boa quantidade de dano. Novamente, bate bem. Ah, não! Estava indo tão na moral quanto ele parou de funcionar. Ah, então é isso aí, vida que segue. Levei menos dano do que achei que tinha levado. Na verdade, levei menos dano parado do que em movimento. Aí, começa a movimentar e começa a levar dano. Não estou entendendo. Calma! Calma! Estou começando a criar uma falsa expectativa. Por que falsa? Porque provavelmente eu vou estragar tudo. Estraguei tudo! Cacetada moleque! Nossa senhora do céu! Finalmente! Mesmo dando várias merdas. Mesmo dando controle para não funcionar no meio do caminho e tal. Nossa! Mas eu comecei a levar nenhum dano. E é isso! Nem tem coisa de item para mexer que eu já usei tudo que tinha para usar. Vou botar esse ponto aqui. O que que eu vou botar em quê? Eu vou botar em vida. Porque eu preciso de vida. E é isso aí! No próximo episódio vai ser a fase dry as heck desert. E vai ser um deserto, obviamente. Desert. Também desert é próximo de sobremesas, se não me engano em inglês. Mas... desert? Acho que é isso! Mas enfim, até o próximo episódio. É nóis!